E chegou a hora de conferir a agenda de eventos do setor do agronegócio aqui no Paraná. Esse final de semana tem várias opções de turismo rural. Em Apucarana, no sábado, dia 23, tem a primeira caminhada da lua. A saída é a partir das seis e meia da tarde na Praça da Catedral. O jantar é opcional e custa 40 reais. No dia 24, tem a opção de caminhada da natureza em Tijucas do Sul. É o Circuito Cachoeira do Saltinho, que terá ainda uma feira de produtores locais. A primeira largada é às sete e meia da manhã, com saída da Igreja Santa Tereza d'Ávila. Domingo também é dia de aproveitar a oportunidade da Rota das Amoras em Paulo Frontin. Para saber mais e fazer a sua inscrição nesses eventos, acesse o site ecobooking.com.br.